Hoje eu parei um pouco para refletir nesse país tão dividido e tão polarizado quando a gente vê os nossos governantes dizer que são cristãos ou que citam trechos da Bíblia ou textos de livros sagrados e como que esses governantes podem botar a cabeça no travesseiro e saber que bem perto de sua casa existem pessoas que não tem o que comer existe uma criança que não tem um copo de leite para beber ou um pedaço de pão para comer Então eu fico vendo que existe hoje os partidos e os políticos de direita que vivem fazendo saudações de alegria e felicidade criticando os partidos de esquerda, dizendo que é comunista ou que é socialista ou que é de direita ou que é de esquerda ou que é de centro Na verdade eu vejo que a gente não tem que ter partido nenhum Porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, o grande mestre Jesus ele foi julgado por dizer muitas vezes a verdade E aí vem alguém e diz que a verdade vos libertará Que liberdade e que verdade é contada pelos nossos dirigentes Então o que tem que ser não é comunista ou não é socialista, não é de direita e não é de esquerda Eu acho que nós temos que ter realmente amor no coração E saber que nós temos que fazer a nossa parte Para nós termos uma sociedade mais digna, mais feliz E nós podermos contribuir para que as pessoas tenham pelo menos um prato de comida Ou que possa tomar o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar E ter uma vida pelo menos digna, uma casa, ter higiene, ter saúde, ter educação E não viver nesse país polarizado, nessa coisa de é de direita, é de esquerda, é de centro É comunista, é da China, é de Cuba, é dos Estados Unidos, da América É da grande ordem mundial, eu sei lá o que mais que se diz Eu acho que o importante é a gente ter realmente Deus no coração e poder contribuir Cada um fazer a sua parte para que a gente possa ser mais feliz E fazer dessa sociedade um pouco mais feliz Eu gostaria aqui com esse vídeo de dedicar aos meus alunos Aos meus pacientes, aos meus clientes da loja Aos meus ex-alunos, tanto da acupuntura quanto da fisioterapia Um feliz Natal e que a gente possa ter em 2021 um ano com mais igualdade Ou com menos desigualdade social Aos meus ex-alunos, tanto da fisioterapia